Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns livros bem diferentes que eu tenho aqui em casa são alguns livros assim, que você não encontra em toda estante o que acontece é que eu tenho uma pequena pilha de livros aqui em casa que são alguns livros que eu não leio, nunca li ou não tenho intenção de ler e livros que não fazem parte do meu gosto literário e acho difícil fazer parte do gosto literário de alguém mas como são livros meio peculiares eu achei interessante fazer essa lista de livros para mostrar para vocês e para falar bem a verdade são livros que estão até separados aqui como dá para vocês verem tem bastantinho até e eu separei eles porque eu não tenho a intenção de que eles continuem na minha estante mas eu ainda não sei o que eu vou fazer com eles, então por enquanto eles estão aqui e antes de começar a mostrar os livros eu só quero deixar bem claro que eu não estou falando mal deles nem dos autores, enfim, nem de quem gosta, se você gosta de algum desses livros tudo bem, mas é que esses livros realmente não conversam comigo, sabe? com a minha estante, com o meu gosto literário e eles vieram parar aqui por algum motivo que ou em algum dia eu já gostei desse tipo de livro ou eu achei que eu fosse gostar ou eu simplesmente peguei com alguém porque alguém ofereceu um livro para eu ler porque geralmente quando a gente fala que gosta de ler tem pessoas que oferecem tipo uns livros para você que você não vai gostar mas aí, enfim, eu aceitei para não ser sem educação mas acabou que eu fui sem educação mesmo porque eu nem devolvi o livro, né? alguns eu acho que eu ganhei, alguns eu peguei emprestado e não devolvi por algum motivo eu vou começar com esse livro que é não sou a mulher maravilha, mas Deus me fez maravilhosa e eu confesso que eu até cheguei a ler um pouco desse livro e não é um livro ruim, sabe? mas ele tem meio que um teor de um livro de autoajuda com cristianismo não é o tipo de livro que eu gosto de ler, entendeu? eu tenho minha fé, eu acredito em Deus e tudo mais mas eu não sou uma pessoa que segue muito a doutrina, enfim eu não sou uma pessoa muito religiosa, por assim dizer eu acho que talvez esse livro até seja bom para quem gosta, né? para quem se interessa por esses assuntos mas para mim, sei lá eu comecei a ler, achei legalzinho mas parei porque realmente não é a minha praia e também ele tem Folhas Brancas deve ser um livro bem antiguinho e não é uma edição muito cara, digamos assim então ele é mais simplesinho e eu não tenho a menor intenção de ler ele aqui nós temos mais um livro de religião que é O Último Conflito também é um livro bem baratinho de Folha Branca e eu não tenho a menor ideia de qual seja essa religião nem sei como é que ele veio parar aqui em casa e eu acho que é um desses livros que as pessoas da igreja entregam, sabe? mas com certeza não entregaram para mim deve ter sido meu marido que trouxe e enfiou aqui na minha estante por algum motivo aí nós também temos esse livro que é do Mark Zuckerberg Bilionários por Acaso A Criação do Facebook Uma História de Sexo, Dinheiro, Genialidade e Traição e esse daqui foi o livro que originou o filme A Rede Social que é o filme que conta a história de como foi criar o Facebook do Mark Zuckerberg acho que de mais uns caras lá que acho que ele não criou sozinho se eu não me engano e esse livro foi uma amiga que me deu e quando eu peguei ele eu até estava bem interessada em ler eu achei que ia ser legal ler essa história e tudo mais sei lá o que passou na minha cabeça mas como vocês podem ver eu nem tirei o livro do plástico ele ainda está aqui acho que em algum momento eu percebi que provavelmente essa história ia ser muito maçante para mim e talvez nem seja tão maçante assim mas eu não tenho o menor interesse em ler isso daqui ele vai continuar aqui na pilha dos livros que eu não sei o que eu vou fazer aí também tem um livro do Bernardinho aqui que é Transformando o Suor em Ouro que esse livro foi um antigo colega de serviço que me deu porque ele falou assim ah você gosta de ler? então tá pra você e aí eu peguei né que eu ia falar não, não quero esse livro então eu peguei e ele está aqui em casa morando aqui há algum tempo inclusive eu até postei um vídeo no Shorts falando de alguns livros peculiares mesmo que estavam aqui em casa e aí teve tal uma pessoa que comentou que esse livro é bom então talvez seja mesmo ou então sei lá há quem goste desse tipo de livro mas eu com certeza não tenho nenhum interesse em ler e eu tenho muitos livros pra ler aqui em casa então assim não vou né perder meu tempo lendo uma coisa que eu não quero ler aí o outro livro que eu vou mostrar é estranho mas nem tanto é o livro da Kéfera muito mais que 5 minutos que é um livro que eu emprestei de uma amiga também foi a mesma amiga que me deu esse livro do Mark Zuckerberg esse livro eu emprestei mesmo dela mas até hoje eu não devolvi e eu não li também porque ah sei lá como eu disse eu tenho muita coisa pra ler aqui em casa sabe e não me chama mais atenção tipo eu até gostava da Kéfera gosto tipo não tenho nada contra ela mas já assisti alguns vídeos dela mas agora eu não sei lá é que eu não tinha nada pra ler quando eu emprestei esse livro dela agora eu tenho muita coisa então não vou ler aí o último livro que eu vou mostrar é Geração de Valor que eu acho que esse livro é bem famoso assim eu acho que ele deve vender bastante e eu acho que ele deve ser até um livro bom mas acontece que eu não sou o público-alvo desse livro quando eu peguei esse livro eu não lembro se eu peguei emprestado com esse meu antigo colega de trabalho ou se foi com o meu antigo chefe mas eu tava né nessa eu não tava na vibe desse livro na verdade mas eu estava em um cargo de liderança né enfim que eu precisava ler essas coisas sabe não que eu precisava mas que seria bom se eu lesse seria bom se eu tivesse esse interesse em ler esse tipo de coisa e aí eu peguei pra ler eu realmente pretendia ler ele mas aí acabou que eu me desinteressei totalmente e eu nem sei mais de quem que é não sei nem mais pra quem devolver esse livro com certeza eu não vou ler esse livro e ele também tá aqui e vai continuar aqui até eu decidir o que fazer com ele então é isso gente esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado por favor não esquece de deixar aquele like deixa um comentário se inscreve no canal se não for inscrito tchauzinho e até o próximo vídeo tchau